Aplausos 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 Mas não rouba a confiança Que tu tens em Deus Inimigo não pode roubar E não destruir O amor que o Senhor se sumiu Sem te confundir Não chove mais Não levanta a cabeça e alvará Sua vida de Deus e Deus mata Não tem mais A gente é contigo E te dá paz Se tanta gente tem Toda a gente é a razão de Deus Não julgue-se A luz é de Deus Tem bom e mal E só Jesus faz O amor que o Senhor se for A reforça minha fé O amor que o Senhor tem Jesus está no início do E em Jerusalém De repente alguém abriu e derrubou E acabou Veste Mas a vista do inferno que o Senhor se amou O amor que o Senhor se for Tem que botar o barco e Maria Chorando nesse acabar O amor que o Senhor se for Se o Senhor estivesse aqui Meu irmão não teria morrido O amor que o Senhor se for Jesus está no início do Afe Se o Senhor estivesse aqui Blasma não teria morrido O mundo que existe em Jesus A glória é poder do Deus A glória é poder do Deus Eu sou a presunção e a vida A glória é a glória é a glória A glória é a glória é a glória Esquisa o corpo com certeza me verá Quando me tirar a pele É que nunca vou te ouvir Láçalo, venha para fora E nunca vou te ouvir E nunca vou te ouvir Oh, filha Oh, filha Oh, filha Vá se ouvir Oh, filha Oh, filha Oh, filha Oh, filha Oh, filha Passa o sangue Oh, filha 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 Se tanta gente tem mal pra cantar e sobeu Não jogue-se, porque de Deus Senhor Israel, e só Jesus nos dá E só Deus nos dá